Olá, meu nome é Matheus Gomes de Barros, orientado pela doutora Clarissa Cardoso dos Santos Couto Pais, e o meu trabalho é atenção primária à saúde, conhecimento em neurociências e seu impacto na assistência. As condições de saúde que acometem o sistema nervoso nos demandam de uma equipe multidisciplinar com profissionais que proporcionem qualidade de vida ao paciente e ao seu familiar, sobretudo à enfermagem, que dentro dos processos educativos vai crescer, cresce enquanto modelo biopsicossocial de integralidade e de humanização da assistência. E de modo a garantir melhor condição de saúde para a população acometida por doenças que acometem o sistema nervoso, a atenção primária à saúde permite a oferta de assistência contínua e integrar a comunidade, o que está vinculado às reis de atenção à saúde, de modo a melhor abranger estratégias de prevenção, promoção, reabilitação, tratamento à saúde desses usuários. Assim, o objetivo desse estudo é analisar a prática e conhecimento da equipe multiprofissional, sobretudo da enfermagem, na atenção primária à saúde, durante a assistência às pessoas com doenças neurológicas, além de verificar se a falta de conhecimento em neurociência impacta a assistência prestada ao paciente e família. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, a partir do protocolo Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise, o PRISMA. Foi realizada a busca nas bases de dados SINAHAL, PubMed e BVS, com acesso às bases Medline e Lilacs. Como critério de inclusão, foram incluídos artigos publicados em inglês, espanhol ou português, estudos que abordaram a assistência de enfermagem na atenção primária a pacientes com condições neurológicas, artigos disponíveis na íntegra e artigos que abordaram a atenção multiprofissional a esses pacientes. Foram excluídas monografias, dissertações, teses, textos de livro, capítulos, resumos de congresso, conferências editoriais, duplicatas, estudos com temática divergente, artes e estudos cujo objetivo central não fossem o contexto da atenção primária à saúde. Não houve delimitação temporal das publicações, nem delimitação de faixa etária para os pacientes assistidos, e o período de busca foi realizado no mês de março de 2022. Obteve-se através da busca um total de 197 artigos. Após a eliminação dos resultados duplicados, artigos com texto completo, língua de publicação, restaram 96 artigos, e do quantitativo restante, mediante conferência manual, 6 foram excluídos por destuar dos critérios pré-estabelecidos, e 4 por indisponibilidade do texto na íntegra. Dos 86 restantes após leitura do título, resumo, objetivo do estudo, 74 foram excluídos. Posterior a essa etapa, 12 foram analisados na íntegra, de modo a verificar se atingiu o objetivo da pesquisa, se traziam respostas, e os 12 foram inclusos, os quais atenderam os critérios de elegibilidade estabelecidos. Os artigos selecionados para a realização do estudo foram publicados entre os anos de 2007 e 2020, sendo eles na América 5 nos Estados Unidos, 1 na Colômbia, 1 no Brasil, na Europa 1 na Inglaterra, Noruega e Holanda, na Ásia 1 no Taiwan e na África 1 no Zimbábado. Os artigos analisaram condições de saúde específicas, como Parkinson, demência, esclerose múltipla, condições hereditárias, congênitas, complicações secundárias sistêmicas e síndromes. Dos 12, 6 eram de revisão, 4 cortes observacionais, 1 longitudinal e 1 estudo clínico randomizado experimental. A descrição da atuação da equipe foi realizada somente em 3 artigos, decorrendo a maioria em relação à equipe médica, especialidades de enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogos, psiquiatra, fonoaudiólogos e agentes comunitários de saúde. E a descrição da atenção monte e mais generalista foi realizada em 9 artigos. Aqui estão os artigos organizados a partir de bases de dados, referência bibliográfica, país de origem, condição de saúde, membros da equipe e tipo de estudo realizado. Constatou-se que a literatura, mesmo escassa, apontou a existência do cuidado multiprofissional e de enfermagem, bem como sua relevância. Identificou-se ainda também que o baixo nível de conhecimento alicerça repercussão ao auditório laborosamente negativo, dificultando, então, além do processo de enfermagem quanto ao diagnóstico, planejamento e intervenção em relação ao controle dos sintomas primários da doença, a minimização dos danos, monitoramento dos efeitos colaterais do tratamento e a abordagem das questões psicossociais do paciente em família, exigindo, então, uma maior compreensão do profissional acerca das condições de saúde. Isso abrange não somente a equipe de enfermagem, mas todos os profissionais componentes da equipe multiprofissional. E torna-se indispensável a necessidade de estudos compenetrados na questão, tendo em vista que a ausência de pesquisas na área, e é uma área onde não só a enfermagem, mas a equipe como um todo permanece com a necessidade de maior enfoque em sua abrangência quanto à neurociência, tenha consciência de que esse conhecimento garante a promoção à saúde e uma estratégia efetiva para assistência especializada e humanizada. Essas foram as referências utilizadas durante o trabalho. Muito obrigado, espero que tenham gostado.